O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus, vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito E Nicodemus perguntou, como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto Mas vós não aceitais o nosso testemunho Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o Filho do homem seja levantado Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aleluia Aleluia Cristo é meu Rei Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Caríssimos irmãos e irmãs Nós passamos uma semana A oitava de Páscoa A primeira semana da Páscoa Conhecida como oitava Meditando A ressurreição de Jesus Todo o dia tinha um texto do Evangelho Narrando a ressurreição de Cristo Agora a partir da segunda semana Nós vamos Meditar O Evangelho narrado por São João E que começa justamente com esse diálogo de Jesus com Nicodemus Nicodemus Procura Jesus A noite E começa justamente o diálogo O reconhecimento de Nicodemus Perante Jesus Nós sabemos Que vieste como mestre Da parte de Deus Porque ninguém Pode fazer né E realizar tantos sinais A não ser que Deus esteja com ele E Jesus começa a Levar Nicodemus A mergulhar Por ele ser mestre em Israel Por ele ter o entendimento Então faz de modo que ele Entre no mistério Da salvação E começa a dizer Que é necessário Nascer Do alto Nascer do alto Nascer de novo Como vem em algumas Traduções Quer dizer a mesma coisa No verbo grego Nascer do alto Nascer do Espírito Deixar o Espírito Santo Nos fazer Uma nova pessoa E essa nova pessoa Em Cristo Somente o Espírito Santo Pode realizar essa obra Como faz Através do batismo Através do crisma Através dos sacramentos O Espírito Santo Realiza Maravilhas No nosso meio Nicodemus Questiona Primeiro Perguntando Como é que eu Sendo velho Posso nascer de novo Na casa eu tenho que voltar Para o ventre da minha mãe E Jesus Vai Repetindo Dizendo Que nasce da carne É carne Que nasce do Espírito É Espírito É necessário Nascer de novo E o texto de hoje Ele continua Nesse diálogo E amanhã também Continuará Dizendo que é necessário Nascer do alto E usa a alegoria Do vento O vento Sopra Como ele mesmo diz Sopra Onde quer Você pode ouvir O seu ruído Mas você não sabe Nem de onde vem Nem para onde vai Assim o Espírito Santo O ruído do Espírito Santo A graça Que age em nós E age através Dos sacramentos Não sabemos De onde vem Nem para onde vai Ou seja Vem de Deus E vai para Deus Já o Espírito Santo Sabemos para onde Ele nos conduz Ele que vem de Deus E nos leva Para Deus O que é necessário Para esse Nascer de novo Que é um chamado Mesmo Contínuo A conversão É haver Esta cooperação Da nossa parte A ação da graça Nicodemos Sempre pelo Espírito Santo A mergulhar No mistério E é preciso É preciso sempre Pedir Pedir Esse nascer De novo De novo E há tanto E com humildade O Espírito Santo 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 É necessário Que o Filho do Homem Seja levantado Para que todos Que nele crerem Tenham a vida eterna Se percebe Se percebe aí A experiência pascal A experiência pascal É a experiência De cruz E ressurreição Morte E vida E que precisamos Pedir sempre Seja No confessionário Seja Na eucaristia Seja Na adoração Seja Na minha oração Pessoal Seja Na oração Com a palavra De Deus Até mesmo Na devoção Ao texto Pedir Pedir Ao Senhor Essa graça Renova-me Transforma-me Cura-me Liberta-me Unge-me Com teu Espírito Um outro detalhe Que a partir de agora Vamos entendendo Que estamos Caminhando Para Pentecostes E que é necessário Pedir O Espírito Santo Preparar O meu coração O nosso coração Para A vinda Do Espírito Santo Para Que aconteça Pentecostes Em nossas vidas Por isso É necessário Nascer Do alto Peçamos Com fé Meus irmãos Irmãs Essa graça E o Senhor Nos dará Louvado Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado